Meus queridos, nós vamos, nessa última aula que nós temos hoje, fazer uma recapitulação porque eu acredito que vocês ouviram um bocado de coisa assim, um bocado de regrinha a não ser que tranquilo, vocês guardaram tudo, lembram de tudo, tudo esclarecido acho que não, nem eu, porque é muita coisa de fato, muito conceito, muita regra, muitos pontos que se a gente não anotar mesmo e depois você fazer uma revisão, não guarda, é um negócio assim bem complexo então o que eu pretendo fazer hoje? Fazer uma revisão de tudo que nós falamos ou dos pontos principais e aí vocês aproveitem para tirar dúvidas, esclarecer, relembrar alguma coisa hoje pode trazer qualquer texto que vocês quiserem para ver se a gente consegue então as dúvidas, aqueles textos que vocês perguntavam, falaram, não, eu não vou, não dá interpretação de nada pronto, está vendo? Meu Deus, por que eu fui falar isso? Mas vamos lá, então vamos fazer isso? A gente vai fazer uma revisão então, relembrar um bocado de coisa aí e vocês aproveitem para tirar dúvida, porque é a última aula então essa matéria, dificilmente a gente vai trazer pontos dela em outras matérias muito difícil, tá? Porque aqui na verdade seria a base, a ferramenta, essa matéria para que vocês estudassem e compreendessem todo o resto então aqui na verdade são ferramentas as outras matérias são conceitos e reflexões tudo bem? Então a revisão que eu quero fazer é das regras e dos conceitos da hemenêutica quais por exemplo? Bom, nós vimos que a Bíblia, ela não é tão simples na sua compreensão, pelo fato de não ser um livro como qualquer outro livro que existe, que já foi escrito, não é? Primeiro que não é de um autor só são diversos autores, pelo menos 40 autores, então imagina só aqui nessa coleção de livros que é chamada de Bíblia então Bíblia é isso, coleção de livros existe pelo menos no mínimo 40 pessoas diferentes em épocas diferentes ocupações diferentes forma de ver a vida diferente ou seja, escrevem diferente tem uma linguagem diferente e eles foram escrevendo a seta de um bocado de evento histórico e aí tem linguagem poética e aí tem linguagem profética e aí tem metáforas e aí tem símiles e aí tem alguns paradoxos e aí a gente vê prosop... eu falo presepada não, né? presepopeia, prosopopeia e aí a gente tem uma série de recursos linguísticos nesse livro então é uma complexidade absurda fora que é uma língua que não é a nossa a nossa é uma tradução sendo tradução sempre dificulta sempre superficializa sendo uma tradução nunca consegue passar exatamente aquilo que o autor escreveu na sua língua materna ou no contexto e tal e fora uma cultura totalmente diferente totalmente distante então a gente viu que nem o óbvio não é tão óbvio assim quer dizer o óbvio não é óbvio o óbvio pra nós seria aquilo que está escrito se referindo a maçã que a gente viu o galo que a gente viu eu falei óbvio? quando que você vai pegar uma revista aí qualquer um livro qualquer né? e aí você vai ler a respeito bom aqui tá falando que o cara pegou uma maçã quando que você vai imaginar que aquela palavra maçã não se refere a maçã é impossível não dá pra né? não tem como a gente fica doido não tem como você lidar com nenhuma literatura dessa forma então o que está escrito é mas a Bíblia não a gente viu que não não é tão óbvio assim fala meu Deus e agora o que a gente faz? aí a gente precisa estudar e é preciso estudar com muita cautela com muita dedicação como que eu sei a interpretação de um livro ora, você vai ter que pegar estudiosos que estudaram a fundo aquele livro que estudaram a sua cultura que entendem das línguas originais né? e eles fizeram o que? comentários e aí a gente ah, vou ler o Evangelho de Mateus tá bom você vai ler o Evangelho de Mateus então você você quer compreender o Evangelho de Mateus todas as passagens você quer compreender quem era esse Mateus por que que ele escreveu assim e Lucas escreveu diferente dele a mesma passagem e Marcos escreveu diferente opa, João não se assemelha a eles por que não se assemelha? então vão vindo perguntas por que vão vindo perguntas? porque nós vamos fazendo aliás tem que vir resposta porque nós vamos fazendo perguntas e devemos fazer perguntas todo texto tem que ter pergunta não é? não é uma coisa tão simples a gente acho que já percebeu não é tão simples assim não é tão óbvio assim não é tão tranquilo assim porque tem gente que fala assim não, a Bíblia é muito simples só lê ela não é? claro que não é e aí, amado quais são então as regras? bom, primeiro a gente tem que entender são diversos autores estudar os autores biografia quem foi o fulano que escreveu? quem é esse tal de Neemias? por que que o livro leva o nome dele? foi ele mesmo que escreveu? ou foi outra pessoa? bom, Moisés escreveu cinco livros da Bíblia tudo bem mas e os últimos capítulos de eu tenho o nome? ele já tinha morrido? como que foi escrito? quem escreveu? né? então tem uma série de Jó, foi Jó mesmo que escreveu por que que Jó estava no meio da Bíblia? então de fato ele o período que ele viu foi aquele período lá o período do ali do onde está situado mais ou menos não a Bíblia não é escrita de ordem cronológica né? então tem livro na Bíblia que ele não é escrito de ordem cronológica vocês sabem que a ordem cronológica é a medida que vai acontecendo os fatos né? vão se escrevendo não é então, amados na verdade a gente precisa entender isso precisa entender mais uma coisa que nós falamos Antigo Testamento é totalmente diferente na sua abordagem para a aplicação então o Antigo Testamento o que que acontece nas igrejas no Brasil hoje que eu observo nesses 20 anos eu observo isso que é pregado muito sobre o Antigo Testamento muito sobre o Antigo Testamento mas muito sobre o Antigo Testamento ou não na experiência de vocês onde vocês congregam e o tempo muito mais no Antigo do que no Novo não é isso? sim não é isso? vocês também percebem isso? e aí qual que é o problema? o problema é que quando fica-se apenas no Antigo Testamento é a aplicação se dá também a partir do Antigo Testamento e não faz o link com o Novo Testamento e aí amados é muito perigoso porque há muitas ordens muito comportamento que o Antigo Testamento requer né lá da pessoa que não cabe mais hoje hoje nós vivemos em uma outra aliança é uma segunda aliança é uma melhor aliança a primeira cabe o corpo perdeu a validade tá certo? então não serve mais para nós no sentido da prática do comportamento então a gente vê cara aí se vestindo literalmente de saco de aquele saco de estopa já viram? os caras ungindo objetos eu falo isso para vocês né objeto não se unge no Antigo Testamento sim no Novo Testamento não há né havia lá uma pedagogia havia um significado havia um porquê no Novo Testamento isso já não é mais uma prática da Igreja Cristã e o que está acontecendo hoje? muitas igrejas evangélicas estão se judaizando então você vê assim uma igreja no comportamento é quase que um judaísmo do Antigo Testamento coisas que não tem sentido se cumpriam em Jesus apontavam para Jesus né não serve mais não tem significado a questão é essa não tem significado não tem porquê que ele está obsoleto e aí o que acontece? então no Antigo Testamento a gente tem uma abordagem Novo Testamento outra abordagem outra questão ainda é a gente precisa ter na mente muito claro isso precisa ser quase que agora automático que quando a gente lê um texto a gente precisa observar o texto o que é observar? vocês lembram? e o que é observar um texto? detalhe leitura sim sim o que mais? aquela aplicação daquelas regras que você não passou que eu não sei não só observação o que é observar o texto? leitura em que sentido? respeitando os pontos da gramática gramática isso observando então palavra mesmo pronunciando a palavra mesmo é isso? exatamente observação primeira coisa é simples é básico mas nós vimos que se não for feito com cuidado vai dar errado no final vai dar ruim não é? então a gente observa depois que a gente observa qual é o outro passo? qual é o outro passo? deixa eu segurar qual é o outro passo? o segundo passo? eu observei quer dizer eu li corretamente as palavras respeitei pontuação vírgulas acentuação tudo mais qual é o segundo passo então? depois da observação ou seja da leitura correta entender o que estava escrito naquele livro para que se eram para as pessoas daquela época qual que é o sentido que nós trazemos para nós nos dias de hoje é é tá certo tá certo aí? tá certo pode isso então seria a interpretação né? tem isso resumindo o termo interpretação e o que é a interpretação? é tentar descobrir o que o autor quis comunicar para aqueles primeiros ouvintes olha só começa por aí é que você fala um monte de coisa já né? percebe como a gente sempre vai bem devagar passo a passo então primeira coisa observa leu corretamente interpreta o que é interpretar? é descobrir o que aquele autor e aí vão vir muitas perguntas quem escreveu? para quem escreveu? por que escreveu? onde escreveu? quando escreveu? então são perguntas que precisam ser respondidas uma a uma isso vai nos montando o cenário o pano de fundo e aí então a gente tendo essas informações nós interpretamos o que aquele autor quis comunicar para aquelas pessoas ponto aí a gente vai fazer o que? o que a gente fez então? o que exercício é esse? procurar o sentido do texto não é isso? então procuramos e se a gente ficar só nisso? fica como uma história mas e aí? porque às vezes o pregador né? a pregadora vai e narra fala e dá a interpretação foi assim Paulo escreveu lá porque as mulheres não deviam usar véu aliás deveriam usar véu porque o contexto era assim a cidade de Corinto tinha muita prostituta prostituta ela não usava cabelo não sei o que e tal toda a explicação tudo bem e se ficar só nisso? a gente volta para casa assim com a interrogação na cabeça e? então tem que fazer nada o que Deus quer falar comigo? não sei porque o pregador não explicou o pregador só falou do sentido do texto e não do significado que ele tem para nós olha só então primeira coisa sentido do texto o que quer dizer esse texto o que quiser para aquele primeiro público se ela descobriu isso é a primeira coisa depois sim mas o que significa para mim hoje nesse contexto que eu vivo no Brasil que eu não vivo em Corinto eu não vivo em Filipos eu não vivo lá em Roma eu vivo no Brasil então isso aqui tem sentido para mim o que significa isso para mim ainda eu tenho que me comportar assim porque Paulo disse olha quando vocês encontrarem aí os irmãos deem ósculo santo uns aos outros beijo na face ainda isso para nós é uma ordenança não é por que que não é? por causa disso daqui tá mas qual há algum significado eu posso extrair isso para mim de alguma maneira? um dia eu estava dando essa matéria e aí um irmão disse assim professor eu ouvi uma mensagem que o pregador trouxe aquele texto lá de onde Pedro anda por cima das águas não é? e o cara deu significado em tudo o que era as águas o que era o barco o que era o vento tudo, tudo, tudo significado em cada coisa e aí ela perguntou assim mas e aí tá certo isso professor? eu falei não, claro que não por que não? porque não tem essa aplicação alegórica ah, o que se me falava o barco lá o barco e o vento? o vento e a água? a água a água o mais técnico que a gente pode trazer não tem não tem você não não extrai dessas desses detalhes nenhuma lição espiritual não é? ah, por que significa isso? aí você fala nossa que sabedoria, né? que profundo que Deus revelou para essa pessoa não é? mas fala não como aquela parábola do bom samaritano lembra de Lucas capítulo 10 não foi assim vocês lembram tá na mente mesmo de vocês? lembro aquela abordagem que eu fiz um negócio de falar nossa, né? que coisa estranha talvez aqui na ocasião alguém ia sentir até um arrepio Deus falando que profundidade mas Deus quis comunicar aquilo? não o que eu estava falando? não e se Deus não quis não intentou então não é inspirada a minha exposição não será edificante e não será um material na mão do Espírito Santo porque o Espírito Santo usa a palavra dele gerada por ele inspirada por ele não inventada por mim né? não assim enfeitada por mim então essa que é a questão nossa esse que é o ponto nós observamos interpretamos e aí vai fazer a aplicação que é o significado o que que Deus quer falar comigo nessa mensagem nesse texto nesse trecho aqui qual é a mensagem do Espírito Santo para a minha vida para a minha vida prática qual é a minha vida prática? ué no dia a dia como eu lido com as coisas se eu sou um pai como que eu vou tratar meu filho a partir dessa mensagem minha esposa as pessoas que eu me relaciono no dia a dia porque irmãos a Bíblia ela tem uma finalidade vamos ler o texto de 2 Timóteo esse texto já é para a matéria próxima tá? Bibliologia mas vou aproveitá-lo aqui 2 Timóteo capítulo de número 3 né? 2 Timóteo 3 eu vou usar na primeira aula da semana que vem a primeira aula de Bibliologia tá? mas não tem nada não já uso aqui também capítulo 3 de 2 Timóteo versículos de número 16 e 17 2 Timóteo 3 16 e 17 diz assim ó toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redarguir 2 Timóteo vocês estão em 1 Timóteo? 2 Timóteo 3 16 e 16 3 e 16 16 do capítulo 3 diz 2 Timóteo todos acharam agora? vamos lá agora todo mundo junto toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redarguir para corrigir para instruir injustiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra só quem tem essa tradução tá? porque deve ter tradução aí ou versão que já vai ter uma palavra mais próxima de nós mas por exemplo você se deparou com a palavra redarguir eu imagino que não é uma palavra muito comum para nós não é? eu acho que não né? nem ouviu falar nem todos nunca ouviu falar redarguir a maioria da bíblia de vocês está isso aí? redarguir também? não essa aqui é condenar condenar condenar? condenar condenar? condenar não é não condenar ensinar a verdade e condenar ah tá então está ensinar e condenar isso é bom mas aí a preocupação é nossa será que faz sentido? será que essa versão é assim? será que essa palavra o sentido é essa mesmo? de condenar aí o que você deve fazer? pegar outras versões qual que é? condenar o erro né? sim condenar o erro isso redarguir aí está condenar o erro isso nunca vi essa versão olha que coisa interessante qual é a versão da tua língua? é intelegar? não é intelegar mas é intelegar vou tomar mais um você falou redarguir? redarguir redarguir no verso 16 toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar vírgula para redarguir vírgula para corrigir para instruir injustiça então a NTLH está condenada 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 e não é? e não é? e não está condenada é o último país transitivo direito transitivo indireto 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 isso é da resposta argumentando perguntou o que eu achava do caso redarguir que não tinha opinião isso é o exemplo isso é o exemplo já da é lançar acusações em resposta a recriminar é isso aí que eu vou fazer dicionário de língua em português agora a palavra redarguir então tem um sentido para nós o que seria assim para além do dicionário lógico talvez é a melhor ferramenta que a gente tem porque aí dá as opções porque aí a gente tem que enquadrar uma porque não só tem uma a a a a a a a a a é tem que dar uma para ver se é mesmo porque de vez de quando elas elas vêm igualzinhas mesmo e bom para estar em a não podia ser a a não podia ser a então o que acontece qual é o contrário de redarguir arguir ajudou para caramba então Isaías 1.18 vinde então e argui-me diz o senhor olha só então redarguir é o contrário de argui não ajudou muito mas a gente vai na dicionário de língua portuguesa mas o dicionário de língua portuguesa talvez não estou falando nem de síndrome não mas talvez não tenha o significado do texto bíblico aí que a gente precisa pegar outras versões que são melhores que no caso não é em TPH entendeu não é a gente pega outro aí sim ela está falando que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução da justiça repreensão e já se aproxima um pouquinho mais o que que seria redarguir seria um questionamento olha só um questionamento eu vou trazer aqui para vocês algumas outras informações e a gente vai juntando com essas e vocês vão ver que vão vai clareando por exemplo aqui esse texto a bíblia mostra quatro funções que ela tem aqui nesse texto aqui 16 e 17 a primeira função é pedagógica a segunda é diagnóstica a terceira terapêutica e a quarta prática vocês nunca perceberam isso no texto claramente o verso 16 e 17 está mostrando que a bíblia tem quatro funções quatro funções aqui no verso 16 e 17 a primeira ela é pedagógica a segunda é diagnóstica a terceira é terapêutica correção e a quarta prática instrução não aí repetiu está no 17 a prática no finalzinho isso para que o homem de Deus apto para toda boa obra então olha só mas eu trouxe esses quatro termos são as quatro funções não está aqui explícito não é como que eu chego a essa conclusão como que eu chego nessa nessa definição dos termos inclusive pela pesquisa pelo estudo o que é a pedagógica o que é pedagogia é ensino então toda escritura divinamente inspirada é apta para ensinar pedagogia ela instrui a bíblia ela tem um aspecto de ensino instrui mesmo a pessoa viver e a viver de acordo com a vontade de Deus então ela é instrutiva ela é pedagógica ela é diagnóstica que é a palavra redarrui que é questionar quando a gente vai no médico o que acontece nesse diálogo nesse processo entre médico e paciente ele não dá o diagnóstico e o que é dar o diagnóstico sim então a bíblia tem essa função ela ensina mas ela mostra onde está a doença ela mostra os sintomas que a pessoa tem então ela corrige ela redarrui ela ela repreende nesse sentido só que a bíblia não fica nisso ela também trata a doença é terapêutica ela corrige nós aprendemos que a correção de Deus não é punitiva ela é corretiva ela é terapêutica só que qual é a finalidade de tudo isso qual é a última função da bíblia do ensino bíblico levar o homem a praticar não é porque se ficar só nesse campo de ensinar teoria tratar a pessoa e questionar a pessoa e mostrar o erro mas não levasse essa pessoa a praticar a vontade de Deus então esse ensino não tem sentido porque a bíblia ela é prática é mais prática do que a gente pensa quando a gente vai ler a bíblia estudar a bíblia ouvir alguém pregando a gente pensa assim nossa bíblia é um negócio assim é uma complexidade tal filosófica é um negócio assim tão conceitual não pelo contrário a bíblia ela sim parte ela parte daquilo que é desconhecido que é a vontade de Deus a vontade de Deus para nós para nós não desculpa a vontade de Deus para as pessoas que não conhecem ela é mistério vocês já ouviram assim a palavra de Deus como é o texto aqui de Isaías agora não vou lembrar para recitar deixa eu ver se eu acho aquela palavra aquela passagem que diz que a palavra de Deus não volta vazia os meus caminhos são mais altos que eu professor aqui na minha bíblia no versículo 16 está escrito condenar se a gente for entender condenar através da palavra de Deus tem como ter esse atendimento? não não tem não tem se você pegar NVI NTH eu tenho em casa eu também leio a NVT a NVI ao meio do século XXI não mas a Shed tem a versão a Shed não é a versão Shed a versão está lá no comecinho da bíblia a Shed quer dizer que é de estudo mas não é a versão Shed entendeu? você for lá no comecinho da bíblia vendo aqui tem a tradução por exemplo a minha traduzida em português por João Ferreira de Almeida com referência em algumas variantes então essa aqui é revista e corrigida João Ferreira de Almeida revista e corrigida a Shed eu não sei qual que vai estar lá não lembro entendeu? a Pentecostal que é essa aqui é corrigida a Thompson é atualizada aí tem um bocado que eu não não guardo não de todas elas mas a versão é a linguagem não é o comentarista por exemplo aqui foi o Donald não é Donald Trump tá? é Donald Stamps eu acho que é isso tem um cidadão que comentou essa Pentecostal se você vai na Thompson é o Thompson né? que é o teólogo então assim são pessoas que fizeram comentários o Shed no caso fez o comentário mas a linguagem é que a gente chama de versão a linguagem os termos são usados então a questão é se você pega essa aí a Almeida atualizada NVI NVT século XXI nossa tem outras diversas aí elas não vão ter esse termo porque esse termo ele não se preocupou quem escreveu a NTH a Bíblia Mensagem a Freestyle e outras versões não se preocuparam em nada em estar pesquisando os conceitos da língua original eles fizeram uma versão para ser prática na comunicação e para ter mais um cunho devocional entendeu? o pessoal lê aqui dá uma refletida tal aquela coisinha mais superficial mesmo então assim para nós que estudamos essas Bíblias não servem não servem para isso não é que elas não servem para nada não é que não prestem não claro que é boa para a finalidade que ela foi criada que é para isso para te dar te dar uma reflexãozinha básica lá para você pensar alguma coisa mas para nós que estuda não entendeu? mas quem estuda também lê ela eu sei deixa eu pegar o texto aqui que eu não estou me recordando vocês lembram? qual que é o Isaías? 55 11 isso exato é mas é um pouquinho antes ainda que eu vou pegar deixa eu ver hum tá é desde o 8 do 7 55 do 6 do 6 até hum deixa eu ver até o 11 até o 11 até o 11 do 6 ao 11 olha só eu vou ler aqui vocês acompanham aí tá bom? é diz assim Isaías 55 6 ao 11 buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto deixe o ímpio o seu caminho e o homem malignos seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele torne para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam não tornam mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão que come assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz a palavra apraz também acho que não é tão comum é minha praça é minha praça a praça a praça isso a praça este é meu filho amado em quem me comprazo olha aí a praça com prazer isso e prosperará naquilo para quem enviei essa minha versão é das piores do mundo tá nome da entrevista aí corrigida o que aconteceu? vocês já viram alguém pregando falando dizendo assim olha os nossos pensamentos os pensamentos de Deus não são como os nossos porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos seus caminhos e tal já ouviram falar assim? e os nossos pensamentos não são? não amados não se aplica a nós isso aqui o que que o texto está dizendo desde o verso 6? que é para o ímpio os caminhos dos ímpios não são os caminhos de Deus os pensamentos dos ímpios não são os pensamentos de Deus mas nós não somos ímpios ou somos? não amados os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo a nossa mente aliás nós temos a mente de Cristo os nossos pensamentos eu estou falando aqui do genuíno cristão que acredito que somos nós né? então a Bíblia está tratando com a esse respeito então não se aplica a nós isso aqui por exemplo fala o irmão os teus pensamentos a não ser que o irmão esteja desviado né? está totalmente doido está pensando nos negócios na carne mas não é a aplicação geralmente que fazem né? a questão meus queridos o que eu estou dizendo é que a gente precisa entender todo o texto e a quem é dirigido o texto aí é pra gente fazer a aplicação pra nós senão a gente faz uma aplicação totalmente equivocada porque observou errado interpretou errado está aplicando errado mas tudo começa lá atrás então o importante é a base é o início de tudo não é direto na aplicação e aí a gente a gente entende que por exemplo o próprio Isaías aqui deixa eu ver é nesse mesmo capítulo o velho nós lemos até o verso 11 né? mas olha só o 12 porque com alegria saireis em paz sereis guiados os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face todas as árvores do campo baterão palmas o que a gente percebeu aqui? que não pode ser literal só no desenho da Disney mas ela bate palminha bate palma conversa ele fala ele tem personalidade é sério eu não estava aqui então olha só a gente vai observando opa isso não é literal mas o que é dizer isso? o que está sendo usado aqui? a gente precisa ter todas essas informações para que a gente vá extraindo a palavra de Deus para que a gente vá recebendo a comunicação do Espírito Santo amado então a gente fala que a Bíblia tem diversos símbolos e linguagens lembra daquela questão olha a respeito eu coloquei aqui depois para a gente ver eu acho que a gente não viu né? ou nós vimos a questão de símbolos eu falei que significa fogo, água, óleo azeite, vinho não é? alguns não? então a gente vai ver aqui então assim a Bíblia tem diversos símbolos e linguagens linguagem poética que não pode ser tida como literal aí eu falei para vocês a despedida da vida aquele salmo muito famoso né? eu sou velho já fui moço nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão aí algumas pessoas pegam esse texto e querem aplicar aos irmãos hoje isso não se aplica aos irmãos hoje não é uma promessa para nós hoje isso inclusive foi uma experiência pessoal do Davi experiência pessoal quando a gente quer tornar regra é muito complicado e Antigo Testamento para gravar num livro de linguagem poética que é o Salmos olha só se a gente tem essas informações tranquilo a gente vai peneirando há como tirar uma lição lá claro que é a palavra de Deus o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus continua sendo válida desde o que a gente saiba utilizar refletir adequadamente nesse Antigo Testamento o que acontece então os símbolos a gente percebe que eles têm os seus significados a gente só precisa saber que significado de fato é e não viajar na maionese e dar um significado que não tem porque que Apocalipse é um terror para os crentes ou não vocês têm assim tranquilidade para compreender tudo o que está no Apocalipse os 404 versículos que há lá vocês assim é assim compreendem a mensagem todas aquelas figuras todos aqueles símbolos quem é aquela mulher vestida de sol quem é aquele dragão é aquela mulher embriagada com cálice e aquelas cabeças todas e aqueles chifres todos o que significa aliás o que significa chifre na Bíblia em toda Bíblia de gente Apocalipse tem um único significado eu falei para vocês não? não cheguei a falar? não lembra? é então olha a importância de a gente rever no ar com a mente muita coisa chifre deixa eu ver se eu estou pensando foi o que você comentou que os profetas usavam para poder unir as pessoas é desse chifre que nós estamos falando? exato desse chifre mesmo inclusive só tem esse é esse chifre eu não estava nem pensando nisso mas por que? isso é cultural aí o irmão descobrindo que de fato o significado bíblico do chifre é poder e ele disse para os irmãos não receba o chifre receba o chifre olha aí não é certo estou brincando não ele fez essa aplicação receba chifre quer dizer culturalmente isso fica muito esquisito para nós não é? tem o significado bíblico? tem mas olha a aplicação totalmente errada receba chifre quer dizer tem poder tem poder o chifre o chifre ele o chifre ele tem a representação de poder na bíblia? tem por que? vem de um animal que ele representa a força que é o boi é o touro não é? então inclusive o touro ele é um símbolo de sacrifício porque era usado nos sacrifícios que tinham na antiguidade os novilhos e tal os boisão lá colocaram como sacrifício mas o chifre ele ele se tornava quase que uma espécie de recipiente onde eles colocavam o azeite e o azeite inclusive ele tinha uma representação porque o azeite ele tinha diversas utilidades naquela cultura o azeite ele tinha a seguinte utilidade ele poderia ser usado para combustível ou seja para alimentar o candelabro que era a lâmpada no antigo testamento aliás as lâmpadas a gente vai ver isso em outra matéria vocês vão ver que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos por que o salmo traz isso? o que significado tem isso? qual era a lâmpada? o que está na nossa mente? essa lâmpada não é? fala lâmpada para os meus pés o que você imagina? uma lâmpada alguma coisa que transmite essa claridade não é? não é isso que vem na nossa mente? dificilmente vai vir um recipiente mais ou menos desse tamanho assim redondo de argila com a boca maior aqui e uma boquinha menor aqui e com pavio aqui e cheio de azeite dificilmente é visto na mente mas é exatamente isso e dificilmente você vai imaginar que isso era colocado na ponta da sandália de uma pessoa quando caminhava no escuro porque ela ia caminhando e ia clareando o chão não tinha iluminação absolutamente não tinha nenhuma iluminação nas ruas naquela época não havia tanto é que quando as dez virgens no capítulo 25 de Mateus diz que elas não tinham azeite para si e elas foram jogadas nas trevas exteriores o que você imagina nas trevas exteriores? foi logo para o inferno foi escuridão não, foi jogado na rua as trevas exteriores não podiam ficar na casa porque havia um ritual nesse ritual teriam que ter nesse ritual nessa cerimônia teria que ter então essas lamparinas elas não podiam ficar ali uma questão de ritual de cerimônia de cultura foram colocadas para fora da casa à noite trevas exteriores então as pessoas andavam à noite com essa lâmpada com os pés e eu andando e iluminando lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho então quando a gente vai compreendendo esses elementos culturais isso vai trazendo sentido para a mensagem vai dando o sentido vai dando a clareza olha que coisa interessante mas eu trouxe aqui para vocês de fato como é o que é mesmo tem gente de viagem que viaja trazendo significado que não tem em elementos aí um negócio de doido e aí qual é a questão então antes disso eu estava falando do que? do chifre do chifre isso é o chifre que eu queria voltar então esse recipiente que era colocado o azeite já está o azeite era usado então por exemplo para alimentar as lâmpadas era usado também para amolecer ferida daí a questão de que inclusive o novo testamento tem ainda essa recomendação que se deve ungir o inferno com óleo que era o azeite pode ser óleo não tem problema é uma representação porque se for exatamente da bíblia tem que ser um óleo lá da oliveira aquela coisa não é um óleo por que? porque é uma representação o que representa o óleo? o poder curador do Espírito Santo porque o óleo era usado para curar era também usado para cicatrizar as feridas só nesse caso absolutamente o novo testamento só dá essa autorização e essa recomendação não se unge absolutamente nada nenhum objeto nem carteira de trabalho nem foto de ninguém tem uns que trazem até outras peças aqui tem, não tem? mas isso é a simpatia que tinha lá do amor traz assim coisas que não tem sentido não tem significado isso então a gente só unge chave de carro chave de casa e carro e tal não tem significado se unge doente gente enferma ponto final porque essa é a representação um dia ai não tem que ser o óleo ungido pode ser qualquer óleo tem que ser ungido consagrado consagrado e ungido o óleo tem que ser ungido o que que é unção? o que que é unção? até um perguntou o que é unção? eu disse é unção aqui unção e outro unção mas o que que é unção? bíblica neotestamentária o que é a palavra unção? ungir o que é ungir? bom as irmãs fazem bolo é? ou louvado seja Deus sabe que é um tal bolo né? pode nos ajudar irmã Roberta o que é um tal bolo? lambuzar lambuzar então né? um tal bolo inclusive tem gente que não é nem ungida é lambuzada pelo óleo né? então mas o que é unção? unção é mergulhar isso é unção é mergulhar é você pegar e imergir no óleo você fez o que? ungiu ou seja mergulhou então o que é um óleo ungido? é um óleo mergulhar no óleo tem sentido? não é uma redundância então óleo ungido é uma redundância é a mesma coisa de falar assim sobe para cima desce para baixo não tem sentido não é irmão? sai para fora apesar que dependendo do contexto tem uma a gente chama de pleonasmo existe o pleonasmo e a redundância a redundância é uma repetição desnecessária o pleonasmo é quando você quer dar ênfase por exemplo lá em João capítulo 11 Jesus diz Lázaro sai para fora se é um pleonasmo não é uma redundância o que seria uma redundância? o André nasceu no ventre materno da sua mãe eu poderia nascer de outro ventre que não fosse materno poderiam? tem uma possibilidade de nascer de um ventre paterno? não não então é uma redundância é uma repetição desnecessária entendeu? então o que acontece essa questão da unção óleo ungido é uma redundância no português isso está errado não tem sentido então qual é o óleo que a gente unge? qualquer um porque não é o óleo não é o óleo aquilo é um contato entre o doente a sua fé é algo que o estimula e é algo que representa então assim um dia uma cruzada evangelística tinha uma multidão nas ruas e os evangelistas e tal pregando o evangelho e ungindo alguns enfermos e dois menininhos viram isso que algumas pessoas doentes os evangelistas iam lá e ungiam e tal e aí a sua mãe a mãe dos meninos estavam doentes eles chegaram em casa o que foram fazer? ungiam o óleo pegaram o óleo lá debaixo da pia óleo sóia ungiram a mãe pegaram o dedinho deles e ungiram a mãe e a mãe foi curada em nome de Jesus não é? então não é óleo não é nada místico nessas coisas a gente precisa entender que é uma pedagogia é um simbolismo é uma representação tá certo, amados? então a gente precisa entender que símbolos eles precisam ser interpretados da forma correta pra ter o seu sentido tá? a interpretação não pode ser pessoal jamais ah, irmão eu entendi é que Deus falou no meu coração a respeito dessa passagem assim, assim, assim assado não há essa possibilidade não tem como a gente abordar a Bíblia dessa forma a gente precisa irmãos as pessoas elas os autores eles escreveram e tentando tal coisa como que Deus falou no meu coração algo que não foi aquilo que o autor quis transmitir que Espírito Santo é esse? que inspirou uma pessoa e no meu coração fala um negócio totalmente diferente uma coisa que não tem sentido contexto Deus não é Deus de confusão não é? então a gente é muito místico nosso povo no Brasil é muito na questão assim de eu sentir ah, Deus me falou assim calma aí como que é esse negócio? imagina a bagunça que vai virar se é que já não virou se cada um receber uma interpretação do mesmo texto uma interpretação diferente do mesmo texto que é o que acontece não pode ser isso não tem como ser isso o Espírito Santo ele não ele não faz essa bagunça toda a palavra dele tem uma mensagem específica objetiva clara pra levar essa pessoa prática né? alguém fala alguma coisa? mas e a revelação da palavra do texto que Deus dá a gente lê Deus dá uma revelação como que fica então, Helena esse termo revelação ele não se aplica a nós nós não temos revelação absolutamente de nada nós temos a iluminação daquilo que foi revelado através dos profetas e dos apóstolos entendeu? quem recebe a revelação? os profetas e os apóstolos e nós recebemos o que? a iluminação o que é a iluminação? é a compreensão da revelação que os profetas e os apóstolos tiveram então eu não recebo revelação de coisa alguma no sentido bíblico jamais então na verdade a gente tem que dar compreensão a compreensão daquilo que foi revelado a Bíblia já é revelada só não temos a compreensão dessa revelação porque nós temos todas essas dificuldades que nós vimos que temos então usar esse termo assim não, Deus me revelou não sei o que na sua palavra isso não cabe não cabe mas não tem como está certo? agora não, eu fui iluminado no sentido que eu fui esclarecido Deus me trouxe a compreensão o entendimento da sua palavra aí está correto porque revelação só os autores que só os autores são de fato foram de fato inspirados nós não somos soprados por Deus nós não somos movidos por Deus os autores os verbos os termos tudo foi o Espírito Santo que selecionou minuciosamente através de cada um dos autores como Deus fez isso? não tenho a mínima ideia isso é soberania de Deus mesmo respeitando cada um deles nas suas características então eles sim foram inspirados vamos ler o texto de 2 Pedro capítulo 1 verso 20, 21 2 Pedro ah, mas que dá um ar de espiritual dá, né? Deus me revelou não é não? sinceramente não é não? meus amados eu estava na madrugada buscando a palavra do Senhor para transmitir a vocês Deus me revelou falou comigo nossa, o que esse homem pregar então é de hã? sim não, é aquela coisa assim porque a gente a gente gosta desse negócio não é sério eu estou brincando a gente gosta desse negócio de passar um ar de espiritualidade não é? então tem coisas o irmão mas é assim mesmo eu falo sinceramente Deus não me falou não mas eu acredito que é assim mas Deus me falou não é muito pesado eu falar que Deus me falou então eu estou passando exatamente o que Deus falou e se não foi então eu estou mentindo isso é muito sério não é brincadeira Deus me falou então eu ouvi mesmo Deus foi o Espírito Santo mesmo que me falou porque se foi o Espírito Santo amados eu estou sendo usado por Deus com tal profundidade que nenhuma das minhas palavras elas podem cair em terra por terra tudo o que eu falar tem que se cumprir independente da fé do outro se o outro acredita porque quando Deus fala através de uma pessoa ou Deus falava através de uma pessoa independente se o outro tinha fé se acreditava se obedecer se cumprir pronto acabou porque o que Deus fala não leva não volta-se atrás não volta atrás né Deus não é um proclinita nem filho do homem se arrependa porventura falaria e não cumpriria diria e não falia claro que não então esse negócio Deus me falou então eu estou falando exatamente o que Deus falou é muita responsabilidade e aqueles que dizem assim assim diz o Senhor meu Jesus eterno chega a me dar medo assim diz o Senhor então o cara está sendo usado ali pelo Espírito Santo numa revelação igual a dos profetas que eles falavam assim diz o Senhor agora eu posso falar assim diz o Senhor eu André não me arrisco não agora o que eu posso falar assim irmãos ó o entendimento que eu tenho da palavra eu acredito que de fato o que Deus quer dizer é isso isso e isso eu preciso ter a humildade de saber que talvez eu me esforcei orei estudei por Jesus abre meu entendimento que eu não posso passar besteira pro povo mas eu preciso ser humilde e reconhecer que talvez eu possa estar equivocado mas a minha honestidade da minha sinceridade eu falo irmãos de fato eu acredito que é isso isso e isso né então percebe irmão como é muito é é muita imprudência é muita é muita soberba de algumas pessoas dizer assim Deus está me usando aqui está falando isso isso e isso se for Deus ótimo né e se for Deus meu amado tente chamar essa pessoa e falar assim se não se cumprir você vai ser considerado um falso profeta porque falar em nome de Deus e Deus não falando Deus disse repudia ele no antigo testamento apedrejado né e hoje é considerado como herege então é muito grave esse negócio não é brincadeira as pessoas falam assim numa desplicência num negócio tão banal né Deus está falando calma aí se um profeta se levanta na igreja suposto profeta ou um pregador e de fato ele está dizendo assim diz Deus para fulano para toda igreja a igreja deve estar com o tempo ligada e esperar se cumprir e se não se cumprir chama esse cara aqui fala aqui você falou isso isso aqui você é um falso profeta você não prega mais aqui e se for da igreja melhor ainda né melhor ainda né porque tem que ser avaliado o que o profeta fala a bíblia não diz isso o cara falou lá em nome de Deus então vê se se cumprem depois que aquilo se cumprir se for confirmado de fato aí considera ele como um profeta considera ele como um homem de Deus uma mulher de Deus mas a gente já considera só porque o cara falou Deus me falou não é verdade? então a gente é muito imprudente muito imprudente o senhor falando aí achei interessante é a primeira vez que que eu tive uma experiência diferente de um Deus eu tinha 15 anos e eu não tinha conhecimento nenhum nem entendia nada da palavra de Deus nem ia pra igreja eu ia pra igreja com a minha mãe e eu nem pensava atenção eu botava o fone de ouvido e ficava lá com isso mesmo e a primeira vez que eu tive essa experiência de Deus Deus claramente falou pra mim falou assim um dia Deus falou pra mim pra me fazer uma situação na época eu namorava com ele eu não era da igreja não tinha influência da minha mãe que minha mãe também não era tão profunda não tinha nenhum outro tipo de influência da igreja e falou pra mim termina com ele termina que eu quero fazer com algo na sua vida e um dia você vai se casar com ele e eu nunca falei pra ele todo o tempo ele sabe disso nunca falei nada pra ele que um dia a gente se casar porque eu tinha medo de falar e ele não acreditar a única pessoa que eu contei mesmo foi meu pastor que na época falou não, isso não existe Deus não se promete na vida sentimental não foi Deus que falou isso foi seu coração foi seu coração foi seu coração não era Deus pode ser qualquer coisa seu pensamento e tal e aconteceu exatamente como ele falou então inclusive aqui no Flama Reviravolta fez uma coisa que me atraiu de uma forma muito particular não falo que é assim com todo mundo mas me atraiu sim e eu escutei claramente que nem escutei eu escuto uma voz assim então eu até tenho receio às vezes de falar isso que as pessoas falam assim ah, você ouviu eu escutei não, eu acredito eu escutei que o que você está falando é assim não é o que eu estou falando sim o que eu estou falando é outra coisa eu estou falando da exposição e da interpretação das escrituras da palavra e nesse caso esse caso é uma experiência pessoal espiritual onde Deus falou contigo isso é tranquilo eu reconheço aceito inclusive tive algumas experiências normal mas isso foi o senhor olhando assim isso foi uma revelação de Deus para mim não tem como eu avaliar é impossível sabe por que? é pessoal isso é pessoal então não tem como eu teria que ter ouvido também sim eu teria que ter estado lá no momento então assim é pessoal se é pessoal não tem como eu avaliar sim eu não sou de Espírito Santo não sou a quarta pessoa da Trindade sim né então você acredita André que isso aconteceu? olha eu só tenho como avaliar se foi algo muito esquisito muito esdrúxio opa não calma aí então o Espírito Santo não fala isso não fala isso é aquilo então assim mas tem coisa lá dentro da palavra tranquilo eu normalmente fiquei muito confusa porque eu contei para algumas pessoas não era Deus não então para a pessoa avaliar é muito complicado tem que ter discernimento de Espírito de fato Deus tem que falar com ela também para que ela tenha esse discernimento então assim não tem como um terceiro avaliar essas coisas agora lembra que eu falei experiência pessoal fica onde? na pessoalidade na experiência da pessoa quando você transfere isso para um coletivo ou para uma regra ou para as outras pessoas também são assim é muito complicado essa é a questão então é isso que a gente precisa o que eu estou falando quando a gente lida de Hermenêutico é escritura sagrada é bíblia sagrada eu não estou falando que não há sonhos onde Deus se comunica com a pessoa onde não há visões que Deus se comunica com a pessoa onde de fato o Espírito Santo fala de uma maneira a trazer uma mensagem profética são coisas distintas são coisas diferentes quando a gente trata de Hermenêutica é a interpretação das escrituras é o que está escrito aqui nessas páginas o que você está relatando são manifestações do Espírito Santo a gente chama de manifestação carismática é outra coisa totalmente diferente totalmente diferente no sentido assim são pessoal elas não podem as mensagens as orientações essa voz de Deus não pode estar contradizendo o que está escrito aqui ensinado aqui aí não pode aí é tranquilo a gente identificar ah Deus mandou largar o marido porque o marido é o mala para casar com o outro né aí não é um negócio lógico que eu peguei um extremo mas só para entender então não pode ser algo que contrarie a palavra que está revelado o Espírito Santo jamais falará em ocasião nenhuma e para ninguém não trará nenhum ensino nenhuma orientação que esteja contrada aos ensinamentos da Bíblia é por isso que muitas vezes eu ouço gente falando assim ah Deus está mandando dizer isso isso e isso meu Deus já está escrito aqui eu pensei na mesma coisa qual é o sentido irmãos não é não Deus é na sua vida é a não ser que eu esteja assim eu esteja tão passando de repente uma tribulação tão grande que eu estou totalmente confuso sabe conturbado e aí Deus às vezes precisa né fala assim meu filho eu sou contigo a Bíblia está escrito inclusive acho que milhares de vezes não tem mas eu sou contigo não tem não tem não tem não tem eu sou contigo e tal então de vez em quando eu estou no olho do furacão uma tribulação que Deus precisa vir com uma mensagem emergencial de socorro naquele momento e usa alguém na profecia tranquilo mas está escrito então se a gente medita na Bíblia se a gente estuda a Bíblia se a gente se alimenta a Bíblia diariamente nem haverá necessidade de Deus levantar ninguém não Deus se comunicará comigo através das escrituras sagradas agora muitas vezes por negligência que Deus precisa socorrer o povo né então imagina só se Deus só fala pela Bíblia de vez em quando a gente é negligente a gente é imaturo nem todo mundo tem a maturidade e a compreensão adequada para buscar a orientação de Deus pelas escrituras sagradas e aí Deus precisa tratar essas pessoas que são meninos ou que estão passando situações irmãos não que eu não precise longe de mim que Deus não fale comigo através de uma mensagem profética pelo contrário meu Deus do céu tem hora que eu falo Jesus me ajuda aí né como é como é renovador você escutar a voz de Deus através de um irmão de uma irmã através de uma mensagem profética como é como é assim você já está passando uma situação tão complicada embora você saiba é verdade a Bíblia diz isso mas é uma situação tão complicada que quando Deus fala através de uma profecia num culto ou através de um irmão no meio da rua quantas vezes numa esquina num lugar que não tem nada a ver uma pessoa que eu nunca vi na vida disse meu irmão vem cá você é crente não é sou pai do senhor pai do senhor então meu irmão não te conheço nunca te vi Deus manda te falar assim 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 quantas vezes aconteceu comigo não é então eu falo meu Deus obrigado no meio da rua chorando Deus renovando então longe de mim que eu digo que eu não preciso disso longe de mim agora irmãos o que eu procuro de fato é me alimentar diariamente das escrituras sagradas aí Deus me alimenta Deus fala comigo da mesma forma né que falaria em um culto em uma pregação tudo isso pra mim é válido tudo isso pra mim eu tenho como mensagem de Deus mas eu não substituo eu não busco aí que é o perigo é que muitos irmãos ficam buscando e aí é um perigo né porque olha nem sempre a gente consegue identificar que é Deus que está falando ali a não ser que você tenha o wi-fi cheio com Deus direto né você tem assim eu mesmo não tem hora que olha assim rapaz Deus falou comigo meu irmão quem? meu irmão avião? avião avião isso é eu entro nesse modo avião direto 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 aparece lá o aviãozinho lá eu olho assim de vez em quando ele desaparece o avião aparece de novo porque entrou na nuvem né aí não mas é sério irmãos eu não sei se com vocês é tranquilo comigo ou não é não sei se eu sou tão ruim assim espiritualmente falando de vez em quando eu falo será que Deus falou mesmo comigo? será que é Deus mesmo? irmão nem sempre eu identifico assim de uma forma tão é porque o povo é muito espiritual eu tenho medo desse povo eu tenho medo essas pessoas Deus fala com elas toda hora todo momento toda hora todo momento eu não acredito que seja assim eu sinceramente não creio eu sou incrédulo a não ser que eu estou vivendo em um povo muito carnal ultimamente porque eu não acredito o negócio é tão banal assim Deus fala de dia de noite toda hora gente que profetiza todo dia todo culto que revela mais do que acordar que a gente falava isso antigamente não existe mais mas antigamente antigamente a gente falava isso rapaz o Simão revela mas o que é Kodak? nem existe alguns nem sabem o que é Kodak é também não é mas tinha esses cultos ainda tem ainda tem eita que bala macia meus queridos olha só eu já me deparei e já frequentei frequentei muitos cultos onde perfil era esse o pregador pregava assim uma superficialidade enorme mas no final fazia uma fila quilométrica e ele revelava um após o outro era revelação para todos dificilmente um saia ali sem nada dificilmente quando saia para o cara era carnal não o pregador não jamais é que Deus não quis falar para o indivíduo olha não você tem que orar mais Deus está no silêncio contigo está na prova né Deus não tem nada para falar contigo não não estou brincando não já eu vi isso então assim olha só substituiu a pregação e a exposição da palavra por essas supostas revelações sim irmãos é claro que eu já vi Deus de fato falando com muitas pessoas que a gente conhece né a situação e o pregador não conhece e com a gente mesmo agora eu vou te falar o que eu ouvi de pata a quadra eu estou esperando tanta coisa até hoje eu também eu também estou esperando a conversa de casa né eu estou esperando a minha pregação do cruzeiro de vez em quando irmão quando eu estou naquela dificuldade sabe aquela dificuldade onde o dinheiro acabou e o mês não acabou aí eu olho assim meu cartão de débito eu olho caixa eletrônica rapaz será que é aquela profecia vai se cumprir agora já faz uns 18 anos é sério não estou brincando é mas eu me disse vai cair o balão estou até hoje 18 anos faz uma dessas não é que eles contam 7 dias você está contando 7, 8, 9 agora sim amado o que eu estou dizendo é o seguinte é que existe uma banalização dessas coisas não é assim que a gente lida né Deus não lida conosco dessa forma Deus escolheu uma forma de se comunicar conosco que é a Bíblia irmãos só tem ela não mas todas as outras formas que Deus usar é sempre com este conteúdo esse é o ponto que muitos irmãos às vezes não compreendem e acham que a gente não é crente não acredita nessa manifestação não eu acredito eu sou crente eu acredito em tudo isso eu só acredito que o conteúdo não é o que está aqui essa que é a questão então a gente precisa entender que uma pessoa falando a respeito de Deus precisa falar do que está escrito aqui né essa que é a questão se é por meio de uma mensagem profética não tem problema desde o que esteja escrito aqui antes e na situação que eu vou ouvir é uma situação que se eu lesse a Bíblia às vezes nem procuro ler a Bíblia porque a situação é aquela desespero que a gente quem não passa os vales da vida irmãos que não lê Bíblia né não tem nem condição muitas vezes aquele deserto sequidão espiritual quem que nunca passou pelo amor de Deus se Deus não socorrer e falar mesmo de uma maneira assim explícita se Deus não te aparecer num sonho numa visão você não sabe nem para que lado que vai desorientado a vida quantas vezes só eu sei essas situações tem esses meios emergenciais extraordinários esporádicos de vez em quando que Deus vai se comunicar mas o crente sempre nessa situação é complicado né então o que a gente tem que entender na hermenêutica é que nós precisamos conhecer a Bíblia e a vontade de Deus aqui e é por aqui que a gente se alimenta e se norteia na Bíblia né e é guiado por Deus pela sua palavra palavra de Deus escrita aqui ela é suficiente irmãos a Bíblia diz que nem um louco erra o caminho Isaías disse nem um doido nem um louco erra o caminho de tão claro que é e está aqui desde o que a gente a estude diariamente da maneira correta e a tenha de fato como sendo preciosa para as nossas vidas espirituais a Bíblia é sagrada e a gente não lida como a gente lida com outros escritos porque aqui é a palavra de Deus irmãos aqui pode definir a nossa eternidade aqui pode decidir qual a qualidade de vida que nós vivemos aqui diante de Deus diante das outras pessoas né então a Bíblia para nós é preciosa demais a Bíblia para nós deve ser tratada com todo com todo com todo cuidado é por isso que a gente estuda a Bíblia deve estudar a Bíblia né ou então a gente sempre vai ter a superficialidade que infelizmente é o que muitos se contentam em uma vida superficial e uma vida sem qualidade nenhuma espiritualmente falando eu estou falando espiritualmente naquilo que a Bíblia considera como espiritualmente né não como misticismo então por que que nós temos hoje muitos cristãos que de fato tem tem uma imaturidade embora esteja 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja todo dia ouvindo mensagens né estou participando de vigília de campanha de festividade e houve pregador e não sei o que mas sempre uma superficialidade porque eles não entendem que eles têm um privilégio muito grande que é ser orientado por Deus sem intermédio de ninguém só o Espírito Santo e ele quando ele entende que a Bíblia deve ser tratada como ela deve ser como palavra de Deus com todo o cuidado vocês querem perguntar alguma questão algum texto alguma coisa? mas íamos ver segundo a Pedro capítulo 1 verso 20 e 21 porque a profecia capítulo 1 segunda Pedro segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 20 e 21 por curiosidade depois eu gostaria de que você lesse na intelegada sim, pode ler tu quer ler? pode ler não, eu tinha falado não vou ler só de vingança só de raiva de mim porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus foram inspirados irmãos olha só movidos tem versão que está movido? impelidos que é como se fosse mesmo empurrado impelidos movidos soprados inspirados isso a palavra no original é teopeleustos quer dizer soprado por Deus movido a tradução é muito interessante porque diz respeito a um barco a vela que era conduzido pelo vento então olha só homens que foram movidos por Deus conduzidos pelo vento soprados pelo Espírito Santo então a profecia ou seja as escrituras ela nunca foi produzida gerada por vontade de homem algum ela não é de particular interpretação não é isso? está escrito? então a interpretação não teve origem de vontade humana isso a minha também é que é a particular interpretação ou seja não é gerado pelo homem a própria mensagem profética porque existe a diferença de profecia das escrituras e mensagem profética existe a diferença de profeta ministerialmente falando existe o profeta o ministério de profeta no novo testamento Efésios 4,11 e existe pessoas que profetizam é diferente então existe pessoas que profetizam que nelas se manifestam o dom de profetizar pode ser um jovem novo convertido uma pessoa que não tem função nenhuma na igreja nesse sentido ministerial e tem o profeta o profeta é o cargo ministerial irmãos nós chamamos hoje de pregador itinerante não que vocês de repente estão buscando na mente picareta não tem nada a ver é um ágabo da vida é um paulo da vida é um pregador é aquele que vai e leva uma mensagem de Deus específica para aquela comunidade para aquele local ele é conduzido por Deus vai lá e traz uma mensagem específica ali então ágabo trouxe a mensagem específica no capítulo 11 de ratos para aquela comunidade lá trouxe para Paulo no capítulo 20 21 me parece específica para Paulo então assim são esses pregadores itinerantes que é o profeta que é diferente o profeta o que ele faz prega a palavra de Deus expõe a palavra de Deus ou especificamente para uma pessoa ou para o coletivo a pessoa que profetiza pode ser como eram as filhas de Filipe as quatro meninas lá virgens e elas profetizavam é o mesmo texto inclusive para mostrar para a gente essa distinção a ágabo era profeta era pregador as meninas não eram só foram usadas lá para o Espírito Santo na hora lá emergencialmente e a Bíblia fala que se nós chegamos que pedimos um bom que seja de profetizar aí no caso como as meninas não falando de profeta aí então esse contexto do capítulo 14 de 1 Coríntios que você está se referindo Paulo ele vai falando o seguinte aquele que fala língua estranha o que ele deve fazer? deve pedir o dom da interpretação o dom de interpretar línguas tem o mesmo efeito do profetizar o que Paulo está tratando no capítulo 14 a questão da ordem na coletividade no culto na liturgia então se uma pessoa fala língua estranha não tem edificação para o corpo não tem nem sentido ela falar língua estranha alto Paulo está escrito está escrito lá Paulo diz se não tem intérprete o que você deve fazer? falar baixinho consigo mesmo e com Deus irmãos é claro é direto o negócio lá ele vai dizer porque não vai edificar ninguém em um culto público ou há edificação mútua ou não há não tem sentido Paulo vai falando em todo capítulo 14 ele vai falar em todos os sons que existem no mundo existe um significado e um propósito para aquilo ele vai se vocês leem no capítulo 14 é tranquilo Paulo vai trabalhando isso ele diz a profecia ou desculpa a língua estranha se não houver uma mensagem para toda a coletividade se não houver quem interprete essa pessoa deve ficar calado ou falar consigo ele diz não estou proibindo ninguém falar língua estranha agora não tem sentido eu falar língua estranha para o outro ouvir se para ele não tem sentido para que eu estou fazendo isso para que fazem isso ou para um sensacionalismo para mostrar que é espiritual ou é falta de orientação uma dessas coisas porque o texto é claro Paulo está dizendo aí Paulo vai dizer assim se você fala em variedade de línguas ore a Deus para que Deus também te dê o dom de interpretar para que o outro seja identificado que é o mesmo efeito de profecia então assim a profecia ela tem um significado que é edificar o outro a língua estranha se ela não tem uma mensagem profética não tem sentido eu falar para o outro ouvir só para Deus porque o meu espírito inclusive ora bem e nem é muito bom ficar orando em muita língua estranha Paulo disse isso aí no capítulo é escrito lá claramente porque assim o espírito ora bem ele diz mas o meu entendimento fica sem fruto eu prefiro falar cinco palavras Paulo diz cinco palavrinhas só mas que gere fruto no meu entendimento do que mil palavras em outras línguas Paulo está dizendo isso e está escrito lá deveria servir para nós mas os crentes pentecostais no Brasil acreditam em tudo menos na Bíblia né então a experiência pessoal fala mais alto em um culto pentecostal do que a Bíblia tem pessoas que olham falar em línguas como você se batizou no Espírito Santo se você é batizado no Espírito Santo na verdade ela está querendo dizer se você fala em língua você não fala em língua você não é batizado no Espírito Santo a pergunta a pergunta que me faziam assim irmão você é selado não é essa cela não você é selado com o Espírito Santo é o que perguntava para mim no começo que eu não era que eu não falava em línguas estranhas eu falava não ainda não olha Deus se selar aí eu estou estudando a Bíblia aí mudei a resposta a pergunta nunca mudou se é selado eu pregava não falava em língua estranha para mim não tem sentido o pregador falar em língua estranha na pregação a não ser que essa língua estranha traga uma mensagem para o povo mas tudo bem cada um é cada um e aí a pergunta era se é selado eu sou é mesmo eu falei desde o dia que eu acertei Jesus fui selado Deus colocou em mim o selo do Espírito Santo sou propriedade dele é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 verso 13 e 14 em 2 Coríntios capítulo de número 1 verso 20 e 21 está escrito lá 20 e 21 e 22 nós somos selados nós temos o selo do Espírito Santo todo cristão tem e o que acontece essas más compreensões essa questão do batismo com o Espírito Santo alguns entendem aí são duas opiniões então se você tiver essa opinião não está errado são duas opiniões são válidas mas alguns entendem que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é a língua estranha outros não os dois tem base bíblica? tem um pouquinho meio complexo mas a questão é nós precisamos entender que a Bíblia é a única regra de fé e prática para nós e ela é suficiente e tem que ser clara esse negócio de religião de mistério de que Deus falou mas ninguém entendeu nada irmão você é uma loucura não é? então essas supostas mensagens de Deus se elas não são claras que Deus é esse meu Deus que a Bíblia diz que ele é Deus de confusão né? eu dou muita risada com a minha mão porque ela é mega mística sabe? é ela vai nesses ministérios assim mega proféticos sim e aí ela fala tudo é profético é, tudo é profético água profética a pessoa pôs a mão nela assim e disse assim Deus está quebrando quebrando cadeiras ela recebe aquilo de uma maneira assim tão profunda que depois ela fica me questionando tá? quebrou cadeiras mas quais cadeiras? o que é cadeira? o que você acha? Deus falou o que? eu falei, mãe, você já te confundiu já não era Deus aí ela fica assim claro que era Deus imagina você não tem noção do governo que estava em Deus e não sei o que então a minha mãe traz todas as coisas que estão acontecendo é igual é igual o pregador que disse assim Deus está me revelando ele te deu um livramento ele te deu um livramento e te curou te curou do câncer mas ele nem deixou que você tivesse o câncer ele te curou mal tá bom